No ritmo, qual que é o ritmo? O nome do ritmo é... Palada. Palada acelerada. Senão vai perdonar a minha voz aí, tá? E o tocador também aqui, viu? É o tempo de cegar e tudo sem vacilar Vem parar se sem temor não posso trabalhar Vem enquanto o Cristo mestre está a te chamar Jovem, jovem, jovem Vem trabalhar, vem viver os campos, campos já estão Aguardando os braços que o cegarão Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, queira, logo, responder esse dia que se encheu Olha que a Ceará feita não está Que mulher gloriosa não será Jovem, desperta, faz de pronto Alerta, queira, todo dia, salvia, tapar o pregador Alerta, queira, acelerada, joia, despertou Ligarás pra cor e cantar, ela voou Ouça, logo, esta joia, Deus é o pregador Alerta, queira, queira, algo, estr döentor Vem aqui, Senhor, Deus vale o seu, perseguido vou andar, vou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor, aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não me verei, como subirei, comigo vai. É pra me servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Sei lá para o deserto, com Jesus me quero andar, levando boas mãos, várias salvações em paz. Eu lhe darei, então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais direção. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não me verei, como subirei, comigo vai. É pra me servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Sou o abençoado, em Cristo comigo vai, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei, eu irei. Eu pedo a tua graça, a ti, que sempre estou. Eu vou a Deus, consagro, em Cristo vivo ao cá. Ó, desce como o santo, o céu tu espelar. Vamos passar agora o hino de número 5, aquele lá, o bem lentinho, e a gente vai passar, mas o Manu também não sabe cantar ele todinho, eu também não sei, tá? Mas só pra gente pegar o ritmo, como que é, tá bom? Vamos lá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Eu pedo a Deus, consagro, pra Cristo vivo ao cá. Música A água sairá, me levará, a fórmula que eu vi, o Senhor, as águas correrá. Se todos quiserem ver, não se esgotará, milhares e milhares vem, minha fonte sairá. Música Música Águas vivas não podem correr, água sairá, me levará, a fórmula que eu vi, o Senhor, as águas correrá. Música 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 Música